Eu e os meus niggas, fumas gostosas, trouxeram as amigas Poupos no ar, muito fumo e bebidas, muita má vida, chama mais isso Sejam todos bem-vindos à minha party, vintos à minha party Sejam todos bem-vindos à minha party, vintos à minha party Peguem-se ao party, sejam todos bem-vindos à minha party Todos no building, estamos na party, miúda me dá racha Body com body, é-se um tipo a Ari Manjuco no corpo, tigre, zebra, gorda para ter um safari E a gente bebe, fuma, gila, não mata a opinião Não conta para merda, alguma garrafa faz no ar tipo taças Winners, chamam-boa de Mo Black, rabo dela para a esquina Donji está chupado, nega sua vacaia, malboa xilala Bula na amortalha, linha de cintra, meus são de origem Vivem o que escrevem, escrevem o que vivem Minha vida é um vídeo, eu e o prodígio Estudaram valeu, mambo, morreram, homicídio Depois o som consegue quatro, ele e ela no quarto Ela já está de quatro, cada volta no quarto Eu e os dois niggas, umas gostosas, trouxeram as amigas Corpos no ar, muito fumo e bebidas Luta má vida, chama-me as sisters Sejam todos bem-vindos à minha parte Vindos à minha parte, vindos à minha parte Sejam todos bem-vindos à minha parte Vindos à minha parte, é gangsta o part Sejam todos bem-vindos à minha parte Tita Pinha, o produtor, super produtivo Roupa da DLX, carro executivo Camisinha no like, foda-te os ouvidos Tita Pinha é bolso lá, esses membros perdidos E eles nem acreditam, nunca hoje o temos É tanto fumo que nem marita a Vênus É tanto fumo que nem marita a Vênus É tanto fumo que nem marita a Vênus DJ Poz, o qual eu mamo Rala para o NG Depois do fote dar, chutou o próprio Wii E o Gabi Max na minha procura Enquanto os senhores do monte batem uma Wii com tura Yeah, eu só faço o meu papel Fabrício trouxe quatro, em nome del cartel Yeah, nunca mais estaremos no poço GLX FS 2014 Eu e os dois niggas, rumas gostosas Trouxeram as amigas Roupos no ar, muito fumo e bebidas Muita má vida, chama-me as sisters Sejam todos bem-vindos à minha parte Vindos à minha parte Vindos à minha parte Sejam todos bem-vindos à minha parte Vindos à minha parte É quem se não pode Sejam todos bem-vindos à minha parte